Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Beto Silva. Bom dia pra toda a nossa audiência. A gente começa a trazer aqui as ocorrências das últimas 24 horas no plantão policial aqui de Traslagoas e também de toda a região. Destacando por uma ocorrência que aconteceu ontem, Ana, por volta do meio-dia e 20, a Força Tática foi até o Jardim Paranapungá, visualizou um veículo, um veículo Gol, e a hora que esse condutor que estava nesse veículo Gol percebeu a presença, a aproximação da polícia demonstrou aquela suspeição e aí ele acabou acelerando o carro. Aí os policiais falaram assim, opa, veículo suspeito, vamos atrás. A polícia foi atrás e acabou abordando esse veículo Gol, tentou aí fugir aí de uma possível abordagem. Foi feita essa abordagem policial, Ana. E assim que o condutor desceu, ele já disse pros policiais, já foi se justificando, viu? Ele falou, ó, esse carro não é meu, eu peguei emprestado. E aí a polícia falou assim, então tudo bem, fica no cantinho aqui que a gente vai fazer aí uma consulta pra saber se tá tudo certinho. Se tiver tudo certinho, a gente vai liberar você. Dito e feito, viu? Fizeram aí a consulta, os policiais já estavam aí desconfiados aí desse veículo, constataram que o automóvel se encontrava em busca, né? Porque ele era produto de furto e roubo, e esse furto e esse roubo desse veículo aconteceu no litoral paulista, no Guarujá. O condutor, ao ser informado aí que o veículo se tratava produto de furto, ele falou que teria comprado esse veículo pelo valor de 14 mil reais. E agora a polícia quer saber de quem que ele comprou aí esse veículo. O veículo e o condutor foram encaminhados pra delegacia de pronto atendimento, foram apresentados aí pra autoridade de plantão, ficando aí à disposição da justiça. Portanto, esse veículo que ontem foi recuperado, produto de furto no litoral paulista, foi recuperado aqui entre as vagoas ontem, por volta do meio-dia e 20, né? Pela Força Tática, no Jardim Paranapogá, tá à disposição da justiça esse veículo e deve ser restituído aí, né, pro dono, né? Que infelizmente aí acabou perdendo esse veículo no litoral e esse carro acabou aparecendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, aqui em Translagoas, Ana Cristina.